Então se você está procurando um Smart TV de 32 polegadas, que tenha Bluetooth, que dá para espelhar e que tenha uma boa qualidade aqui de uma marca confiável, hoje eu vou apresentar para vocês aqui a Smart TV da LG de 32 polegadas e mostrar tudo mais, o que vem aqui na caixa dela e o unboxing aqui e primeiras impressões. Bom, como vocês podem ver, está lacradinha aqui, comprei na Amazon, vou deixar o link na descrição caso você queira comprar ela com o melhor preço e em outras lojas também, né? Esse modelo aqui, 32LK62, que é o modelo mais novo aqui dessa Smart TV. Tem um processador dela aqui, o A5 de quinta geração, processador aqui bem rápido, um sistema bem fluido, que é o sistema WebOS, 80 cm por 32 polegadas. Essa TV é HD, não é Full HD. Tem aqui Google Assistente, Alexa, tem também aqui o Apple AirPlay, que é para você espelhar seu iPhone e Smart TV. E é claro, se o seu smartphone for Android e tiver a possibilidade de espelhar, dá para espelhar também em sua Smart TV. Vamos lá, né? Bora abrir aqui, lacradinha, vamos lá para aquele gostinho do capitalismo. Quase que não passa, esse negócio está muito amolado. E aqui na parte de cima, já vem aqui os pés, caso você for utilizar, eu vou mostrar também as medidas para vocês. Os pés aqui provavelmente vai ter algum parafusinho, eu já mostro para vocês a instalação também. E puxar, como é uma TV pequena, você sozinho mesmo, dá para pegar, não coloca o dedo na tela. Só você puxar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por cima. Tem, tem algumas coisas aqui por cima, vamos tirar logo, né? Aqui está o controle, os manuais, certificado de garantia, como você usar seu controle, qualquer dúvida que você tiver sobre o controle. Leia o manual. Aqui o manual de instrução para a sua Smart TV nova, certificado de garantia. Como eu falei para vocês, os parafusinhos para fixar a base. Já vem aqui as pilhas também, para colocar no controle. O controle, obviamente, vou mostrar aqui para vocês o controlão. Controle aqui da LG, já com alguns botões de detalhe, aqui um Prime Video, Globoplay, Design Plus, Netflix, né? Tem outros aplicativos também, obviamente, né? Mas aqui já vem os com acesso rápido. Controlei padrão da LG. E a fonte, obviamente, para ligarmos, padrão aí, ó. Então, pontezinha. Pronto, acho que é só isso que vem aqui na caixa, vamos tirar a TV. Bem fácil, só você puxar, telazão pequena. Pronto, aqui está a tela dela, tem umas bordas um pouco maiores, né? Outras TVs de outras marcas que eu já trouxe aqui no canal. As bordas são bem mais fininhas, mas se você não ligar para isso, eu acho que esteticamente é só isso que deixa ela um pouco feia, né? Mas, por ser uma TV de 32 polegadas, vamos relevar. Aqui tem a classificação energética dela. Daqui a pouquinho, quando eu colocar a base, eu faço todas as medidas aqui para mostrar para vocês todas as dimensões dela, né? E vou mostrar também a parte de trás, ó. Aqui, vendo de cima, é um pouquinho larga, né? Já vi outras mais finas. Agora ela aqui vista de lado, ó, para vocês verificarem quanto é que ela fica aqui de lado. Por cima também, ó, já vem alguns plásticos aqui protegendo as laterais para não arranhar. Ela é toda o acabamento em plástico, uma cor aqui mais escura, né? Preto aqui. É um preto e essa parte aqui um cinza. Aqui nessa parte de trás, você pode estar colocando suporte para a TV, né? Algumas pessoas perguntam se vem e não vem suporte para a TV. Vem somente a base, né? Que a gente vai colocar daqui a pouco. Mas você pode estar comprando suporte. Ela tinha uns 20 reais na internet, vou deixar o link na descrição de um. Conexão aqui para você conectar o cabo de energia. Show de bola. Aqui, algumas conexões. No caso, RJ45 para a internet. Entrada para áudio óptico. Entrada para antena. E esse outro aqui, um outro tipo de antena, né? Eu nunca vi esse daqui. Mas geralmente o que a galera usa é esse daqui. E aqui atrás, a margem de conexão. Você vai ter duas HDMI's. No caso, o HDMI 2 aqui é do tipo ARC. E o primeiro, o HDMI correcional. Mas você pode conectar o que você quiser. Você pode conectar o console, pode conectar o seu aparelho. E aqui em cima, nós temos uma USB, tá? Não tem aquelas entradas para vídeo componente, né? Que é aquele branco, vermelho e amarelo. Mas hoje em dia, a maioria dos dispositivos que você vai conectar são via HDMI. Isso para quem usa, né? Muita gente só usa a internet mesmo. Pois essa TV aqui é Smart. É uma TVzinha assim, relativamente um pouquinho pesada, né? A outra que eu testei lá ficou aqui, era bem mais leve. Essa aqui é um pouquinho pesada. Para esse tamanho, tá? Mas não é nada que eu disse, meu Deus, eu com a mão aqui, ó. Manuseio ela tranquilamente, ó. Pego aqui com a mão só. E não tem problema nenhum. Agora a gente vai ligar para mostrar para vocês aqui ela em mais detalhes. Bom, aqui na parte de baixo, tem a conexão onde você vai conectar a base dela. Aqui já tem algumas indicações. Aqui as caixinhas de som, né? Onde vai sair o som da sua TV. São duas, uma de cada lado aqui. Dá até para ver o alto-falantezinho dela. Aqui, ó. Lado B, né? A parte da base. E aqui tem um joystickzinho, que aqui dá para você fazer algumas coisas. Como ligar, desligar, né? Caso a sua filha descarregue. Dá para manusear aqui por baixo, né? Logo embaixo aqui da TV, debaixo da logo. Você pode estar manuseando por aqui, ó. Bem tranquilo. Quase todas as TVs tem isso daqui embaixo. Pessoal, a base aqui, pelo que eu vi, não tem lado. Não vem dizendo aqui se é A ou B, né? Mas, como vocês podem ver, as duas basicamente é a mesma coisa, ó. Tanto um lado como o outro. O que vai mudar é aqui, né? Que aqui tem um local onde você vai encaixar. Aqui tem até B e A do outro lado. Só que aqui tem um local de encaixar essas partezinhas, né? Vou encaixar aqui. Por exemplo, se você for colocar assim, com essa partezinha aqui para cima, ó. Ela não vai encaixar, ó. Não encaixa. Então, é com essas presilhinhas aqui para baixo. Depois, só colocar aqui, ó. Coloquei aqui em cima do sofá mesmo. Depois, só posicionar o parafuso. E utilizar aqui uma chave, chave Philips. E o outro lado mesmo esquema, né? Se você for colocar com a garrinha para cima, não vai encaixar, ó. Só você posicionar com a garrinha para baixo, né? Para o fundo da TV. E colocar o parafuso. É só um parafuso mesmo. Pronto, a segura aqui, ó. Nós temos essa borrachinha que é para não derrapar onde você for colocar. Show de bola, né? Caso você for utilizar assim, você pode colocar muito bem na parede, comprando suporte. Agora eu vou colocar ali para a gente ver. Pronto, pessoal. Vamos mostrar para vocês agora as medidas, né? Primeiramente, da base, de um lado para o outro. De um lado eu aqui, quase 65 centímetros, né? Da ponta da base para a parte externa. Agora, da parte interna para a parte interna. Dá 60 centímetros e meio, basicamente. Agora, a altura dela fica aqui, ó. Quase 48 do chão. Daqui da mesa até em cima. Na borda, 47. 47 e um pouquinho, né? Se a gente pegar da parte daqui, né? Só da TV mesmo. 44 centímetros certinho. Da parte inferior dela para a parte de cima. E agora, de um lado para o outro. Vamos ver aqui. De um lado para o outro. Dá 74 centímetros. É a área daqui de um lado para o outro. É 18 na caixa, mas é a lagura da caixa. E agora, de tela, né? Vamos ver de tela aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui no lugar que não dê problema. Pronto, aqui na beiradinha. De tela dá 70 centímetros. Então, 4 centímetros é de borda, né? Quase isso. 4. Deixa eu ver aqui essa borda, né? Quantos centímetros é de borda aqui? Deixa eu colocar aqui. É, 2 centímetros. Essa borda aqui. Parece maior, né? Mas é basicamente a grossura de um dedo, ó. Todas as suas bordas, 2 centímetros. É isso mesmo. 2 centímetros de borda. Se você está para medir também a profundidade dela aqui. Acho que não é medida muito possível, né? Eu vou tentar basear aqui no olho. No olho deu 8 centímetros. Se a gente fosse basear aqui, dá mais ou menos 8, 8,5 centímetros essa parte aqui, né? Vocês podem dar uma olhada no site, né? No link que vai estar na descrição aí no site, você pode estar olhando as dimensões mais específicas, né? Deixa eu ver aqui de um... Tem gente que pergunta o tamanho dessa base, né? Deixa eu ver. Aqui de um lado, do início aqui para o outro, ó. Dá 18 centímetros. De um lado para o outro, tenta que pergunta a profundidade aqui da base. Deixa eu ver, eu mostrei as dimensões. E as dimensões dela são essas aqui para você utilizar no suporte. E agora vamos mostrar aqui a TV, né? Essa aqui é a qualidade de imagem que você vai ter. Deixa eu virar a câmera aqui mais para o lado. Tá bom aqui. Primeiro eu vou mostrar de frente e depois eu vou colocando aqui para o lado para vocês verificarem. E uma coisa que eu achei interessante nessa TV, deixa eu baixar aqui. O volume dela é bom, tá? Tá aqui em 10, vocês já viram que tá alto. Olha só para essa qualidade aí. Vou pedir para a câmera-man girar um pouco aqui para vocês verificarem o ângulo aqui, ó. Aqui de frente, né? Se a gente posicionar aqui um pouco mais lateralmente, ó. Pronto. De frente. Vou girar aqui para vocês verificarem o ângulo de visão. Ó, dá para ver até meio que de lado aqui, cara. Uma boa qualidade de imagem. Aqui a luz do teto está ligada. Deixa eu desligar para vocês verificarem, ó. No escuro. Vou afastar um pouco mais. Uma boa qualidade de imagem aqui dessa Smart TV. E uma coisa interessante nela aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês uma curiosidade. Algumas TVs que são HD, não dá para você colocar no YouTube, por exemplo, aqui em Full HD. E nessa TV aqui, ó, se a gente for aqui em qualidade, ela vai até 1080, 60 FPS com HDR, né? Então, cara, mesmo sendo uma TV HD, dá para você colocar vídeos no YouTube em Full HD 60 em HDR. Tá? Então, muito bom. Vocês veem que dá uma melhorada, assim, na qualidade de imagem, quando você coloca nessa opção aqui. Então, é bem interessante aí a qualidade dela. Eu gostei bastante, né? Só as bordas que mais são relevantes, né? Tendo uma qualidade boa é o que importa aqui na nossa Smart TV. Deixa eu ver se o meu PS5 está ligado aqui para vocês verificarem como é que fica. Vou ligar ali para vocês verem. Ó, já apareceu aqui para a gente mudar. Vamos dar um mudar. Mas, enquanto o PS5 liga, eu vou mostrar para vocês aqui, caso você for pretendo de jogar aqui também, né? Obviamente não é uma TV que eu recomendo para isso, né? Eu recomendo que você pegue uma TV 4K, caso queira para jogar. Mas, cara, dá para jogar muito bem aqui, né? Uma TV Full HD 60 com HDR. E eu vou deixar iniciando aqui o Fortnite para vocês verem. E, galera, é o seguinte. Enquanto o Fortnite inicia, a gente vai voltar aqui no YouTube. Tem todos os aplicativos de streaming aqui, ó. Tem o LG Channel. Que tem alguns canais aqui para você acessar, tá? São canais gratuitos via internet. Pelo que eu vi aqui de conhecido, tem o SBT, tem a Recorder. Eu não vi a Globo, né? Caso você goste da Globo, tá? E algumas pessoas, né? Que, às vezes, é sua primeira Smart TV, né? E vão perguntar alguma coisa aqui. Esses canais via internet, tá? Você consegue acessar gratuitamente. O próximo vídeo vai ser ensinando a configurar ela tudo bonitinho. E aqui já vem, por exemplo, esses aplicativos, né? Algumas pessoas perguntam, né? Nem todo mundo sabe de tudo. Netflix é pago, né? Caso você queira acessar, você tem que assinar o plano deles aqui, tá? Netflix, Disney Plus também, outro aplicativo pago. O sistema dela é bem rápido aqui, ó. Disney Plus. Eu atualizei ainda, ficou mais rápido. Tem o Prime Video também, outro aplicativo pago, né? Obviamente, né? Hoje em dia não tem nada de graça. Nenhum canais que antigamente eram canais abertos. Hoje em dia tem que pagar. Imagine esse serviço de streaming, né? Tem a Alexa também aqui. Tem o Star Plus. Tem o Star Plus. Eu não fiz o download, mas tem também o Star Plus. Não vou conectar a Alexa aqui agora. Tem Netflix, Prime Video, Disney Plus, Globoplay, YouTube, HBO Max. Esse já vem instalado. Apple TV. Dá pra esperar a tela do smartphone, tanto Android como iOS, se o seu telefone for compatível. E aqui em mais aplicativos, tem o navegador também do sistema. Tá? Não vem aquele aplicativo do Xbox, mas tem o G4 Sinal, caso você o utilize. E uma coisa bacana aqui, tem vários aplicativos, né? Como eu falei pra vocês, tem o Star Plus pra fazer o download também. Entre outros aplicativos aqui, o WebOS é bem completinho. E esse sistema aqui, né? Como eu falei, tá atualizando aqui algumas coisas. Ó, G4 Sinal, entretenimento. Tem um modo aplicativo aqui, cara. Pra você baixar, ó. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque tem alguns aqui. Inclusive, você pode navegar por entretenimento aqui. Tem mais uma porrada de aplicativos pra você instalar. Beleza? Vou mostrar também a qualidade de som dela aqui, daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora. Vou colocar aqui uma musiquinha assim, direitos autorais, pra vocês verificar a potência de som dela. Coloquei aqui a música pra vocês verem, ó. Volume 8. Volume 100. 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 O som geralmente eu deixo aqui no padrão mesmo, tá? Mas tem todos esses presets que eu falei também E tem os presets de imagem que eu vou especificar melhor no próximo vídeo Pra não esse vídeo não ficar muito longo Mas vamos mostrar aqui agora pra vocês verem no PS5 Aqui ó, LG Channel, tá no HDMI 1 Ela tem duas HDMI's como eu mostrei pra vocês E cara, fica bacana também Eu joguei aqui, essa TV tem HDR, né? Então ela tem um otimizador de games também Pra você mexer aqui em algumas coisas Pra ficar ainda melhor a sua experiência gamer, né? Se você vir aqui em otimizador de games Vai ter algumas opções aqui Muito massa esse menu aqui Tanto pra imagem como pra questão do game Você pode estar ajustando aqui no otimizador de games E descendo aqui, esse som com inteligência artificial Cara, fica bem top Pode mostrar aqui algumas coisas Bem bacana A qualidade fica bonita aqui na TV, né? Pra você querer jogar também Vai conseguir, cara Vai ficar bonitinho também Não vai ser igual na TV 4K, obviamente Mas vai conseguir jogar aí tranquilamente também Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Esse foi um box de primeiras impressões Da Smart TV Da LG 32 polegadas Uma Smart TV bem completa aí Com Bluetooth Wi-Fi Dual Band E muito mais, né? Podendo colocar Se estão vendo ali Estava mexendo na minha outra também Que é LG Eu mesmo controle de funcional Mas enfim, galera Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários O vídeo configurando E mostrando especificações E como adicionar Bluetooth E etc No próximo vídeo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!